Fala galera, beleza? Hoje vou mostrar para vocês aqui o The View at the Palm, uma atração nova de Dubai que abriu super recentemente agora, no dia 7 de abril, novinho em folhas e eu vou mostrar tudo para vocês aqui, vamos lá? Tchau, tchau Tchau Bom galera, aqui o The View é uma plataforma de observação que fica no andar 52 e ela é uma plataforma 360, você tem visão para todos os lados de Dubai, vou mostrar para vocês aí agora Tchau 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 Tchau